Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do vlog Um Pukaholic No vídeo de hoje então eu vou anunciar aqui mais uma parceria pra vocês Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou anunciar pra vocês a minha parceria com o autor Thiago Derbeck Ou Derbeck, não sei como é que o nome é de ser nosso Antes de Thiago, eu vim pedir a parceria comigo, eu já conheci o livro dele através do canal do 3D E eu sempre tive muita curiosidade, mas enfim, nunca tinha ido falar com ele, nem nada do tipo Até que ele veio me perguntar se eu gostaria de ler o livro, se eu tinha interesse em ler e depois trazer aqui uma resenha pra vocês Ele foi super educado, super gentil comigo Pediu meu endereço pra poder mandar o livro pra mim e o livro chegou e eu fiquei realmente muito, 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 muito feliz, sério E o livro chegou, é esse daqui, gente, essa capa é linda, essa capa... A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro quando eu conheci ele há muito tempo Foi essa capa maravilhosa, que olha isso, gente, linda demais Como sempre, eu não vou dar muito detalhe do livro, da história em si, vou deixar isso pra resenha Mas eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Thiago pela confiança no meu trabalho E por querer ter esse livro resenhado por mim Mas um autor nacional vindo me pedir parceria é realmente muito gratificante e honroso É tão maneiro quando os autores vêm pedir parceria porque eu sei que eu tô indo pro caminho certo, sabe Que eles tão vendo isso e tão gostando, isso é muito gratificante Junto ao livro, o Thiago mandou também três marcadores do livro Que, como vocês sabem, é pra vocês, porque, né, não precisa de três marcadores E eu tô acumulando esses marcadores e vocês vão ver por quê Eu já tenho muito marcador aqui, sério Eu tô preparando uma coisa muito bacana pra vocês e vocês não perdem por esperar Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Antes de encerrar definitivamente, eu quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo A todo mundo que tá chegando aqui no canal Falta pouquíssimo pra gente atingir a meta de 400 inscritos E isso é... Ai, cara, é muito gratificante, sério É muito legal isso, é inacreditável Quero dizer pra vocês que o Mucarolic tá em todas as redes sociais Se você não segue, se você não me acompanha Tá tudo aparecendo aqui na tela, tá também aqui na descrição Não me deixe também de acessar o site www.mucarolic.com Então era isso, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau